Secretário Luiz Henrique Paiva, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nós retomamos o nosso contato com Santarém. Nós vamos falar com Keliane Tomé, da Rádio Rural AM. Bom dia, Keliane. Bom dia, Marcos, bom dia, secretário. Por que ter no cadastramento do Bolsa Família revelado que há no Brasil hoje cerca de 13 milhões de famílias em estado de miséria e, portanto, dependentes do programa, o que dá um número aproximado de 50 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza? Como é que você explica que o governo Dilma é nosso dedicar a apenas 16 milhões e meio de pessoas que vivem na extrema miséria, secretário? Keliane, bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Rural de Santarém. Na verdade, nós estamos trabalhando com números muito diferentes. Em primeiro lugar, os 13 milhões de famílias do Bolsa Família, elas têm renda até R$ 140,00. E o público do Plano Brasil Sem Miséria é o público de pessoas extremamente pobres. Então, nós estamos falando, no caso do plano, de famílias cuja renda está em R$ 70,00 apenas. Então, a diferença se explica em grande medida porque no Bolsa Família nós chegamos a famílias com renda até R$ 140,00 e o Plano Brasil Sem Miséria é voltado prioritariamente para famílias extremamente pobres, cuja renda não ultrapassa os R$ 70,00. Essa é a principal explicação da diferença desses números.